No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Ministério da Saúde muda critério para distribuição de vacinas contra a Covid-19 no país e vai priorizar estados que estão com minimização em atraso. Advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira, depõe a CPI da panelaia, irrita senadores ao ficar em silêncio após decisão do STF e passa à condição de investigado pela comissão. Senadores acionam o Supremo Tribunal Federal para que Procurador-Geral da República Augusto Ares seja investigado por prevaricação ao se omitir em relação a atos do presidente Jair Bolsonaro. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 19 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Como é de costume nosso aqui nas últimas semanas, eu quero começar esse nosso espaço editorial comentando o depoimento de ontem na CPI da pandemia. Ou não depoimento, já que o advogado Túlio Silveira, representante da empresa Precisa Medicamentos, que ofereceu vacinas para o Ministério da Saúde e estava de posse de uma autorização do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ficar em silêncio, já que ele é investigado pela comissão, teve seus sigilos quebrados pelos senadores. Nesta forma, com o depoente praticamente todo o tempo se recusando a falar, restou aos parlamentares apresentarem uma série de acusações. Foi o caso da senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, que utilizou seu tempo de argüição para demonstrar a existência de contrato fraudulento, ilegal e nulo de pleno direito por meio da exibição de documentações relacionadas às negociações do Ministério da Saúde na compra de vacinas Covaxin com a Precisa Medicamentos. A senadora destacou que a Precisa falsificou procuração em nome da Barat Biotec. Apontou ainda que houve pressão da empresa brasileira para a assinatura do contrato no Ministério da Saúde, mesmo diante de ausência de documentos apontados por técnicos ministeriais como essenciais, caso da tradução juramentada e da própria procuração. Simone Tebet afirmou que o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, que atualmente é ministro do Trabalho e Previdência, e o ex-secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, mentiram publicamente durante coletiva em que rebateram declarações do deputado Luiz Miranda à CPI que havia irregularidades nas negociações pela vacina indiana. Ou seja, havia ilegalidades de todos os tipos em torno desses contratos para a aquisição das vacinas através desses intermediários, enquanto o governo federal recusava propostas de compra de imunizantes de laboratórios sérios e reconhecidos, como a própria Pfizer. Aliás, por falar na comissão, o relator Renan Calheiros anunciou que o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, líder do governo na Câmara, passou a condição formal de investigado. Os parlamentares apuram a sua participação na negociação de vacinas no Ministério da Saúde, em especial nas tratativas com a Precisa. Vale lembrar que Barros começou a prestar depoimento na CPI na semana passada, mas a audiência foi interrompida após senadores avaliarem que ele estava mentindo. Para encerrar esse nosso espaço editorial de hoje, eu faço questão de passar a leitura da coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada ontem no jornal O Globo, onde ele trata de mais uma empreitada do bolsonarismo para manter o clima tenso no país. O título do texto é Bolsonaro faz rodízio de ameaça à democracia. O Palácio do Planalto informa. Sai o voto impresso, entra o impeachment de ministros do Supremo. Jair Bolsonaro encontrou um novo mote para ser o rodízio de ameaças. O objetivo parece o mesmo, intimidar as instituições e manter o clima do golpismo no ar. O presidente começou a semana passada com uma Biltze Krieg contra a urna eletrônica, promoveu um desfile de tanques e pôs a tropa digital num encalço dos deputados. Apesar do bombardeio, a Câmara manteve as regras do jogo. Ele reclamou da derrota, mas não se deu por vencido. Na manhã de sábado, Bolsonaro lançou outra cruzada. Em quatro tweets, anunciou que pediria a cassação de Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O presidente se limitou a dizer que os ministros extrapolam. Foi o suficiente para abrir mais uma crise institucional. O capitão sabe que não haverá impeachment no Supremo. O Senado não quer briga com a corte e os juízes não podem ser punidos por atuar com independência. Mesmo assim, a ofensiva cumpriu seu papel. Abasteceu as redes do ódio e manteve o governo em posição de ataque. Bolsonaro se alimenta do confronto permanente. Precisa fabricar crises para agitar a militância e manter a fantasia de outsider. Apesar da aliança com o centrão, parte do eleitorado ainda acredita que o presidente luta contra o sistema. Ele depende dessa ilusão para se manter no páreo. Se as ameaças de golpe cessarem, alguém pode se lembrar da inflação, do desemprego e das maracutaias descobertas pela CPI. Melhor desviar dos problemas e insistir no discurso de que o judiciário e o legislativo o impedem de governar. O fato de Bolsonaro apelar a bravatas não autoriza ninguém a subestimá-lo. O capitão nunca escondeu seu sonho autoritário. Se pudesse, já teria fechado o regime e mandado os opositores para a ponta da praia, como afirmou na campanha de 2018, com a cumplicidade de generais que não perdem uma chance de ameaçar a democracia. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do Programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br Ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba, pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares, com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas e o cumprimento, o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Rix. Nildo Rix, bom dia! Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, povo fluminense e brasileiros que nos escutam, muito bom dia, um prazer estar de volta aqui, essa fronteira crítica do jornalismo brasileiro. Nildo, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Nildo, parece que o bolsonarismo decidiu partir de vez para o ataque às instituições, sem qualquer tipo de constrangimento, após o Judiciário engrossar a voz contra os discursos atentatórios e criminosos do presidente da República, em especial em torno da adoção do voto impresso pelo Congresso para as próximas eleições. Além de o Jair Bolsonaro dizer que pediria ao Senado a abertura de um processo de impeachment contra os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, surgiu aquele áudio do cantor e ex-deputado Sérgio Reis ameaçando cercar Brasília com caminhoneiros patrocinados pelo agronegócio no 7 de setembro, impor ao Congresso o voto impresso e o afastamento dos magistrados da Suprema Corte e, caso as demandas não fossem atendidas, um golpe na nossa democracia parca. Tudo isso acertado com o próprio Jair Bolsonaro. Mas podemos colocar isso na conta dos devaneios, Nildo, ou, de fato, essa turma está disposta a tudo. Anderson, a despeito do zigue-zague, do avanço e do recuo, das declarações e dos desmentidos, a linha do proto-fascista Jair Bolsonaro é muito clara. Não é dessa vez que ele decidiu uma ofensiva geral contra as chamadas instituições burguesas. No contexto de crise da República Burguesa, Bolsonaro tem, desde antes das eleições, durante o processo eleitoral e em todos os dias de seu governo, afirmado categoricamente que o regime político caducou. Essa é a linha. A linha é, portanto, de enfrentamento com aquilo que é o cânone liberal, imprensa chamada livre, o covil de ladrões que é o Congresso Nacional, a Corte Suprema como árbitro entre os poderes da República. Tudo isso, Bolsonaro está dizendo, olha, essas instituições estão falidas. O pior, Anderson, que aos olhos do nosso povo, essas instituições estão, de fato, falidas. E, com essa linha acidentada, zigzagueando, o que Bolsonaro faz é colocar toda a esquerda, num casulo liberal, em defesa abstrata das democracias, que aos olhos do povo são, aparecem sobre a forma de instituições que não têm a menor credibilidade. Portanto, os últimos episódios apenas confirma uma linha de intervenção que eu tenho com insistência aqui, no programa Faixa Livre, registrado, e que configura não só o atuar de todos esses anos que ele está no governo, mas já em campanha eleitoral com vistas a 2022. O que Bolsonaro quer? Uma eleição plebiscitária entre um representante da podridão da República Burguesa e ele, supostamente, simulando a renovação política. No contexto de uma crise, com elevada taxa de desemprego, com salários em queda de maneira violenta, com a degradação das políticas públicas que já eram historicamente subfinanciadas, é claro que esse é um argumento que ganha força. O que Bolsonaro poderá apresentar nas eleições em termos de governo? Muito pouco, exceto essa tensão permanente que ele alimenta, com arraigo na realidade brasileira, isso não é descolado, isso não é um discurso terraplanista. Ele toca num nervo fundamental que é, por sua vez, o tendão de Aquiles da esquerda liberal. A esquerda liberal está na defesa das instituições que ela considera democrática. E Bolsonaro está dizendo que esse regime político apodreceu. É óbvio que não é um cálculo mal feito. Não é um cálculo destituído de conexão com o real. Há despeito de outras questões em que, naturalmente, não merecem consideração aqui. Mas a linha, registro, repito, zigue-zagueando, é de uma coerência absoluta. Bolsonaro continua tensionando durante todo o seu governo para registrar que ele não faz mais porque o sistema político não permite. E que os representantes do que ele chama velha política, a política burguesa, que teve seu florescer diante do sistema petucano, a administração petista e tucana da ordem burguesa, é um obstáculo. E resiste a morrer. Esse é o discurso, digamos assim, o núcleo racional do discurso de Bolsonaro que nós temos que identificar e tentar elaborar uma estratégia que não seja a simples e pobre e perigosa defesa das instituições. Agora, Anildo, como é que você interpretou esse resultado da discussão da PEC do voto impresso lá na Câmara dos Deputados? Ainda que a proposta tenha sido enterrada contrariando os planos do presidente da República, a análise geral é de que o Bolsonaro mostrou força por ter conseguido 229 votos favoráveis ao tema. Você também teve essa percepção? Até onde vai essa força do ex-capitão no Congresso, Nildo? Duas considerações, Anderson. A primeira, sobre a PEC do voto impresso. Eu sou um defensor do voto impresso há muitos anos e não é porque um proto-fascista está defendendo que eu vou recusar. Aliás, essa também era a concepção de deputados do meu partido. O Chico Alencar aí no Rio, Glauber, Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, todos estão cheios de vídeos aí, eles defendendo o voto impresso. Eu defendi o voto impresso e vou continuar defendendo sempre por uma razão simples. Eu vi esse processo sendo executado com perfeição e com rigor pela Venezuela e sancionado por todas as organizações internacionais, desde a inoscrupulosa OEA até o ex-presidente Carter dos Estados Unidos. Todo mundo. Inclusive a oposição venezuelana que não tem nenhum apreço pela democracia. Mas o episódio não mostrou particularmente força de Bolsonaro no Congresso Nacional. O covil de ladrões é ao contrário de uma certa interpretação liberal da crise brasileira e das instituições algo fácil de manejar. Não é difícil a compra de senadores e deputados. É algo comum e corrente. Lembram da compra da eleição da emenda da reeleição por Fernando Henrique Cardoso? É, faz parte desse chapazão. O blocão que Lula formou, que Dilma sustentou e que Temer também governou com essa maioria e que agora Bolsonaro também governa com uma maioria. Caso contrário ele já seria destituído pelo impeachment. Mas veja que numa questão secundária que é o voto impresso também uma peça de agitação dele contra as instituições portanto contra os tribunais eleitorais no Brasil que fazem parte do ritual democrático segundo o cânone liberal constitui um ataque de Bolsonaro. Ele tem uma linha de coerência eu quero insistir nisso por mais nefasta que seja por mais prejudicial que implique para o futuro do Brasil e dos trabalhadores eles tem linha política e atuam segundo ela. Nós na esquerda liberal que estamos perdidos não por falta de aviso meu pela hegemonia liberal no meio da esquerda que ontem recusar ontem defendia o voto impresso e agora por razões exclusivamente de agitação eleitoral nós temos que ter um diagnóstico mais firme e não me espantou o número de votos que ele teve de maneira nenhuma e tampouco me espantou o fato de que uma parte da sua base parlamentar tenha votado contra ele numa questão lateral numa questão secundária o mais importante nessa sessão foi efetivamente a aprovação da medida provisória 1045 que arrochou ainda mais os trabalhadores dificultou as formas de contratação facilitou as formas de demissão e implica numa superexploração da força de trabalho que lamentavelmente não ganhou a atenção da mídia por razões óbvias Bolsonaro foi recusado na na PEC do voto impresso e venceu a medida provisória 1045 que favorece a coesão burguesa que definitivamente o apoia essa foi a questão central daquele dia fatídico para os trabalhadores no mesmo dia em que nós tivemos a votação da PEC Nildo fomos obrigados a lidar com aquele espetáculo deprimente e atentatório de tanques de guerra desfilando pela esplanada dos ministérios soltando mais fumaça que um Fusca 66 tudo isso para entregar um convite para o presidente da república eu acho que mais do que ameaça Nildo esse episódio evidenciou a vassalagem das forças armadas ao ex-capitão e ajudou a empurrar a imagem dos militares ainda mais para o fundo do poço o que dá para esperar desses militares a partir de agora Nildo especialmente nesse momento em que a CPI da pandemia escancara o envolvimento de oficiais em escândalos de corrupção na compra de vacinas contra a covid-19 estimado Anderson um tanque e quem já esteve próximo de um sabe que ele exala uma fumaça gigantesca e tem um ruído ensurdecedor é muito mais do que um Fusca 66 um tanque para quem não tem nenhum é um tanque poderosíssimo e aquele ato foi só um simbolismo de algo que você menciona a hegemonia absolutamente ultraliberal pró-estadunidense que comanda hoje as três armas das forças armadas brasileiras essa hegemonia ela foi lentamente se consolidando após o fim da ditadura passou avançou durante o governo de Fernando Henrique Cardoso avançou muitíssimo nos dois governos do presidente Lula seguiu avançando nos governos acidentados da presidente Dilma teve boa vida durante o governo de Michel Temer e goza da plenitude dessa força no governo do próprio fascista Jair Bolsonaro uma doutrina militar é o que nos falta agora nesse momento mesmo lá naquele covil de ladrões estão discutindo uma lei de segurança democrática para o Estado brasileiro em substituição à lei de segurança nacional mas isso é muito pouco a proposta é de um senador petista chamado se não me engano Rogério Carvalho e não toca nos pontos centrais porque omite o fato de que nós precisamos de uma concepção que enfrente aquilo que domina no meio das forças armadas que é América para os americanos os militares brasileiros estão submetidos ao domínio da doutrina Monro de 1823 é grave América para os americanos e os generais que estão aí a começar pelo vice-presidente da república o general Hamilton Mourão é um devoto do programa ultraliberal e de transformar o Brasil num puxadinho dos Estados Unidos com um governo democrata ou com um governo republicano está muito claro isso mas não é só um atributo do vice-presidente da república é do general Heleno do general Braga que vocês aí no Rio de Janeiro conhecem e de todo generalato que passa muito bem em termos de remuneração e está criando naturalmente um antagonismo com a maioria da tropa que nasce do nosso povo que vive as agruras do povo trabalhador brasileiro marcado pelo desemprego crônico pela superexploração da força de trabalho e por necessidades que não podem ser contempladas com nenhum Bolsa Família essa é uma questão central é uma questão de poder aquele ato portanto se inscreve na mesma linha zigzagueando que eu mencionei na resposta anterior de colocar um enfrentamento claro com aquilo que o cânone liberal chama de a democracia burguesa ou alguns querem a democracia sem adjetivos mas essa democracia apodreceu apodreceu para os setores populares é completamente insatisfatória para as classes médias a burguesia brasileira e a coesão burguesa que nos dirige nunca teve apreço pela democracia caso contrário não teria conspirado contra o governo de João Goulart e implementado uma ditadura de classe de 21 anos que durou de 1964 a 1985 portanto a ilusão de um regime democrático na periferia do capitalismo numa transformação de um capitalismo de natureza industrial para rentístico e no contexto de uma crise cíclica do capital em escala global que não dá demonstrações claras evidentes de uma recuperação de tipo keynesiana que faz com que tire um brilho dos olhos da esquerda liberal ora aquela demonstração é mais uma demonstração de uma hegemonia no seio das forças armadas que é antinacional pró-imperialista e contra o nosso povo é isso que nós temos que enfrentar portanto eu vi com muita apreensão e com muito cuidado aquela demonstração que foi em larga medida satirizada pelo domínio das redes digitais da esquerda liberal mas eu não satirizo aquilo aquilo é um símbolo do poder militar de uma hegemonia no interior das forças armadas num continente marcado por ditaduras militares nós não podemos brincar com aquele ato essa conjuntura atual de um político inepto na presidência que vivia ameaçando a democracia com a economia em frangalhos já desde 2015 cenário que foi ampliado pela pandemia e pelo avanço do ultraliberalismo provoca isso que temos visto aí nos últimos tempos o retorno do Brasil ao mapa da fome um número cada vez maior de pessoas na extrema pobreza o desemprego batendo recorde atrás de recorde e só se fala em derrotar o Jair Bolsonaro em 2022 é imperativo que essa turma deixe o comando do nosso país imediatamente de preferência com a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão pelo TSE a grande questão que se coloca é como promover uma mudança radical de rumos no Brasil se a classe política só quer saber de defender os interesses do andar de cima se não a representação da classe trabalhadora nos parlamentos do país afora a revolução brasileira que você defende depende de que fatores para chegar às massas e ganhar forma nas ruas construir consciência coletiva de que só a mobilização popular é capaz de mudar a realidade do nosso povo Bem Anderson essa é uma questão muito importante toca diretamente no nervo da revolução brasileira mas me permita três considerações rápidas primeiro eu não considero o governo de Jair Bolsonaro um governo inepto por quê? porque eu não esperava nada dele no sentido de fazer políticas públicas fortalecer o SUS avançar na superação da dependência científica e tecnológica criar um projeto cultural nacional popular para enfrentar a indústria cultural metropolitana hollywoodiana estadunidense promover uma reforma agrária fortalecer a agricultura familiar eu nunca esperei nada disso ao contrário ele é o representante do ultraliberalismo encarnado por Paulo Guedes e a crise com todos esses contornos que você mencionou Anderson ela é uma crise que configura crise e super lucros daí a razão pela qual a burguesia brasileira em uníssono apoia esse governo pode um representante dos bancos de um setor comercial etc não ir jantar nesses 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 festerejos aí né do que o proto-fascista promove para mostrar que tem interrupção com a classe dominante com os setores distintos do capital mas a verdade é que a crise com super exploração desemprego miséria violência fome desespero está combinada com super lucros nós temos que olhar as duas coisas razão pela qual a burguesia não descola do Paulo Guedes e não descola do presidente da república ao contrário de um conjunto de economistas que vão buscando sempre que existe divergências entre setores do capital etc eu afirmo categoricamente aqui desde que o proto-fascista começou nessa tribuna que é o faixa livre a burguesia apoia de maneira absolutamente unificada o projeto ultraliberal e não há razão para supor que tem uma burguesia desenvolvimentista entre nós com aquele conto de fadas de que é melhor para a burguesia um regime mais estável com Lula ou com Ciro ou um mercado interno exuberante que as massas consumam quem afirma isso não conhece o desenvolvimento capitalista no Brasil e não conhece o que é exploração capitalista na América Latina é de uma indigência intelectual que eu sem nenhum ar professoral quero dizer aqui porque não dá mais para conviver com essas ilusões que tem fortalecido a classe dominante ampliado a miséria do nosso povo e impedindo que efetivamente ocorra um avanço da revolução brasileira a terceira observação Anderson é que a revolução brasileira não avançará pelo parlamento quer dizer com uma maior representação dos trabalhadores no parlamento veja vamos colocar as coisas com clareza ontem à noite eu assisti a o ato do o ex-presidente Lula e candidatíssimo do PT no Piauí numa região que você sabe a região do nordeste brasileiro marcada pela desigualdade em relação ao desenvolvimento capitalista nacional ao sul e o sudoeste e que o presidente Lula num ato do seu partido um ato de campanha obviamente não apresentou nada sobre a crise brasileira ele reforça a consciência ingênua um sentimentalismo barato toca de maneira superficial nos grandes problemas que afligem o povo e trafica com a fé daqueles que consideram que seus governos foram bons ele não politiza ele não politiza e o PT não politiza e a maior parte dos partidos de esquerda não politiza mesmo o PSOL meu partido da qual ainda sou membro do diretório nacional é um partido que não politiza a vida política nacional alimenta-se de mandatos e de bordões destinados a eleger deputados federais e estaduais ontem mesmo assisti uma entrevista do Boulos com o Roberto Dávila eu não sabia qual dos dois estava buscando a nota para ser o mais bom moço na entrevista superficialidades tanto de Boulos quanto de Roberto Dávila do segundo a gente entende é um jornalista que teve um passado trabalhista integrado à ordem burguesa mas Boulos que vem com os pés sujos de barro já entrou muito rapidamente nos salões repetindo de maneira enfadonha caótica e farcesca o caminho de Lula é verdadeiramente espantoso que alguém que disputou a eleição para prefeito de São Paulo e já está pleiteando o apoio de Lula para governador do estado de São Paulo amparado sempre não numa análise da vida política nacional e da importância de um candidato de esquerda no coração burguês do Brasil que é São Paulo mas amparado nas pesquisas então veja os candidatos eles passam a omitir a verdade passam a traficar com as ideias da classe dominante e esquecem e se afastam de tudo que possa representar o que eles julgam um certo radicalismo político e deixam Anderson e aqui entre nós do faixa livre só entre nós vamos combinar aqui e deixam o terreno do radicalismo político para a direita brasileira no momento em que a república burguesa é podre que a crise econômica é gigantesca que o ultraliberalismo avança e que nenhum candidato a presidente da república especialmente Lula e o PT indicam na política econômica e nos assuntos estratégicos do estado brasileiro uma mudança de direção vejam o silêncio que teve aqui no Brasil de Lula e de Ciro para dizer o mínimo que no pessoal ninguém fala disso o pessoal não tem economia é preciso dizer claramente que é uma tragédia para nós é o fato de que teve um aumento da taxa de juros que já assinalou um novo aumento o que significa vamos multiplicar o desemprego é o que a classe dominante está dizendo e não teve protesto não ganhou as questões essenciais o voto impresso teve mais destaque que a MP 1045 que arrochou os trabalhadores aqueles pontos essenciais que tocam no nervo da classe trabalhadora são esquecidos pelos candidatos dessa maneira Anderson a revolução brasileira ela é atrasada pela hegemonia dessa consciência liberal eu topo uma conversa exclusivamente sobre a revolução brasileira com você aqui com os ouvintes do Faixa Livre que é sempre um público muito crítico de maneira mais demorada e parcimoniosa se essa nossa esquerda liberal é incapaz de levar à frente uma mudança de verdade das estruturas de poder do país Nildo dá para se contentar com o mal menor dá para dizer que nós estamos perdendo uma oportunidade histórica de tirar do poder um tirano de extrema direita para entregá-lo à classe trabalhadora rompendo com essa lógica ultraliberal estabelecida aquela ideia de conciliação de classes nesse momento Nildo tem de ser deixada de lado em absoluto Ah, eu te apoio totalmente nessa observação Anderson veja quando Jair Bolsonaro protofascista venceu as eleições e derrotou Haddad em 2018 eu o vi na boca de todos os aprendizes de feiticeiro e dos índices acabou o espaço para conciliação de classe você pode observar observe o candidato aquele que foi o candidato do meu partido a presidente da república o Guilherme Boulos só para dar um exemplo mais eloquente é um aprendiz mas está colocado aí ele já acabou o espaço para conciliação de classe mas bastou o governo começar a avançar para que a conciliação de classe se transformasse no bordão predileto da oposição liberal o que eu chamo da esquerda liberal em nome de que? da luta contra o fascismo na luta contra a ditadura na luta contra o protofascista Bolsonaro então veja que as ideias no terreno da esquerda liberal eles não se afiançam não duram essas ideias não duram dois dias percebe? é como um escritor francês muito famoso e querido no Brasil Jean-Paul Sartre disse olha basta um dia de inverno e as moscas morrem o que que significa? diante da dificuldade inicial a esquerda liberal sucumbe abandona suas bandeiras e passa a traficar com as bandeiras tentando dar um brilho para as bandeiras da direita brasileira exatamente entrando nessa lógica de que é possível mal menor mas a classe dominante está firme na sua convicção a embaixada de Washington está firme na convicção do que que deve ser o Brasil e não tem uma força aqui efetivamente no nosso meio capaz de virar a mesa do ponto de vista dos trabalhadores uma avaliação correta honesta da conjuntura nós temos que concordar que essa força não existe mas é por isso mesmo que a linha da esquerda brasileira não pode ser da conciliação porque essa força ainda não está criada é preciso criá-la a grande questão então não é de conveniência eleitoral é saber se no Brasil atual de crise da república burguesa apodrecida nos seus cimentos nas suas instituições mais visíveis e sagradas se nesse contexto de crise existe espaço para um novo radicalismo político ou não eu afirmo ao contrário de todos que estão aí que não só existe como é imperioso um novo radicalismo político e que que eu me defronto Anderson eu e você e aqui os ouvintes que nos prestigiam com a sua atenção eu escuto precisamente uma rendição um nome de um combate ao fascismo a ampla unidade das esquerdas que comportaria Lula Lula Dilma Ciro Eduardo Cunha Renan Calheiros e todos em defesa da democracia isso não vai terminar bem é claro que não vai terminar bem esse não é uma saída essa não é uma saída esse não é o caminho para a esquerda existe espaço político no Brasil para o novo radicalismo de esquerda e a esquerda liberal hegemônica renuncia a esse caminho e entrega o espaço do radicalismo político para as forças de direita esse é o enigma nós estamos assim desde 2018 e não dá indícios de que vamos sair disso na atual circunstância mas como a história nunca nos apresenta uma situação sem saída logo logo as forças populares os trabalhadores vão começar a abandonar essa consciência ingênua e vão acelerar o passo para uma consciência crítica necessária para a revolução brasileira Nildo eu também gostaria de um comentário seu para esse episódio que pouca gente repercutiu mas que precisa ser analisado com cuidado que foi essa indicação da tenente-general Laura Richardson para liderar o comando sul das forças armadas dos Estados Unidos unidade responsável pelas ações militares do país na América Latina e Caribe ela será a primeira mulher a comandar essa guarnição e um dos entusiastas dessa nomeação era o presidente Joe Biden o que representa Nildo na sua percepção a chegada dessa tenente-general Laura Richardson para assumir esse posto estratégico nas forças armadas estadunidenses como é que nós devemos receber essa sinalização? esse é um tema estratégico né Anderson que lamentavelmente passa batido pelo pensamento crítico brasileiro pelos setores da esquerda liberal que se autodenominam de esquerda a general Laura Richardson ela foi assumiu o comando norte dos Estados Unidos tem o comando norte comando sul tem vários comandos e ela foi comandante do comando norte que é situada em Santo Antônio no Texas até 2019 né e agora e também vamos colocar claro né se você pegar a ficha ela foi piloto de helicóptero voou em missões de combate em 2003 durante a invasão do Iraque não é pouca coisa veja e ela portanto é assume agora o comando sul dos Estados Unidos que se encarrega da vigília militar da formação militar da cooperação militar e do controle do território latino-americano para a potência imperialista nós seguimos órfãos de uma alternativa enquanto não fizermos aqui uma doutrina militar própria veja essa é a questão essencial é claro lá dentro dos Estados Unidos com o presidente Barack Obama mas também agora com Joe Biden o identitarismo que é uma peça de exportação do partido democrata e do establishment imperialista é muito forte então todo mundo registra o fato de que essa é uma mulher que vai comandar o comando sul dos Estados Unidos isso começou mais claramente com Barack Obama em 2016 quando ele nomeou para a função a general Lori Robinson no comando norte dos Estados Unidos e é uma uma onda não garante para nós não deve ser orgulho para as mulheres brasileiras e latino-americanas ter a general Laura Richardson porque ela é uma representante do imperialismo somente um liberalismo de esquerda muito pró-establishment pode ficar saudando a nomeação de uma mulher para um cargo cuja função prioritária estratégica é o controle da soberania dos latino-americanos fazer a doutrina militar para os exércitos latino-americanos e cometer crimes de Estado que foram mais do que evidentes em todas as as ditaduras e os regimes de terrorismo de Estado que nós observamos na América Central no Caribe e na América do Sul portanto enquanto nós não tivermos uma doutrina militar própria capaz de enfrentar o poderio militar dos Estados Unidos o que eu quero deixar muito claro uma concepção anti-imperialista da política externa e da doutrina militar o Brasil não pode falar em soberania exceto em boteco em conversa em conversa de boteco é possível falar em uma diplomacia ativa e altiva mas que não toca nos pontos centrais do Estado da economia da política e da cultura e portanto tem carta de cidadania nos seminários universitários e na esquerda liberal mas é incapaz de observar a ação concreta do imperialismo e particularmente da cabeça do imperialismo no mundo que são os Estados Unidos na América Latina olho em Laura e em qualquer outra ocupante do comando sul dos Estados Unidos não importa se mulher homem branco negro hétero homoafetivo tudo isso não tem a menor importância importante é a função que eles estão cumprindo é o partido de resto Anderson o partido democrata e o republicano nos Estados Unidos nas questões estratégicas eles são muito afinados a despeito de uma divergência aqui e acolá eles são muito afinados no sentido da expansão imperialista quem não entender isso não está nesse planeta por falar em forças armadas dos Estados Unidos Nildo essa saída dos militares estadunidenses do Afeganistão após o avanço do Talibã grupo extremista que voltou ao poder no país representa o que na sua avaliação estimado Anderson eu não sou um especialista nas questões relativas ao Oriente Médio eu me orientava muito pelas matérias e análise detalhada de Robert Fisk de Norman Chomsky etc que eu recomendo sempre para todos lamentavelmente Robert Fisk morreu existem outros mas eu tenho só como uma curiosidade não tenho estudo sistemático que faça por exemplo para entender a América Latina o que eu observei ontem assistindo a CNN a primeira entrevista ao vivo dos porta-vozes do Talibã é que eles me pareceram passar a ideia de um Talibã muito comportado e disposto a fazer um acordo com os Estados Unidos nenhuma briga com a China nenhuma briga com a Rússia mas obviamente o que me chamou poderosamente a atenção é a ideia de um acordo com os Estados Unidos eles foram muito cautelosos nas suas entrevistas traduzidas em inglês pela CNN e lamentavelmente não vi que passou na CNN aqui no Brasil em português mas assisti na CNN em inglês a cautela do grupo Talibã não se aproximava em nada com aquela ideia produzida a manufatura de uma opinião pública que o Talibã é a mera expressão da barbárie contra a civilização então eu diria para os ouvintes do Faixa Livre que eu prefiro ver o que vai acontecer antes do que vaticidar aqui alguma coisa na região e qual é o papel da China e da Rússia nesse novo panorama que se abre no Oriente Médio com o recuo dos Estados Unidos bem eu não sei se é um recuo dos Estados Unidos mas eu não tenho dúvida nenhuma que tanto a Rússia sob o comando de Putin por isso ele é tão odiado nos Estados Unidos e sob o comando do Partido Comunista Chinês na China são dois países que disputam não só pelo poderio militar pelos impérios que constituem pela força de suas economias especialmente a China em associação estratégica com o imperialismo estadunidense e as firmas multinacionais são dois países que possuem projeto nacional o Brasil poderia figurar aí poderia nunca figurou nem durante a ditadura no governo de Geisel nem durante o período de Fernando Henrique Cardoso nem durante o governo de Lula de Dilma e agora menos ainda nunca teve uma política externa capaz de afirmar um projeto nacional capaz de ser considerado na escala internacional como um poder efetivo enquanto o Brasil não afirmar uma vocação anti-imperialista ele não vai contar na cena internacional você vê que a China e a Rússia possuem precisamente isso a capacidade de decidir política internacional no âmbito do território e do Estado Nacional coisa que o Brasil não faz e não faz por quê? porque é uma economia dependente porque tem as multinacionais aqui dentro porque tem uma classe dominante pró-estadunidense porque fez uma hegemonia diante dos militares e porque não tem uma consciência anti-imperialista desenvolvida na esquerda liberal a esquerda brasileira passou por uma mutação grave desde a ditadura muito grave e ela abandonou uma convicção profunda que era o anti-imperialismo ela abandonou isso como se isso fosse um artigo Anderson ultrapassado como se no mundo como eles gostam de dizer globalizado o anti-imperialismo fosse uma sequela da guerra fria que nós teríamos que abandonar e não uma necessidade imperiosa para um país dependente e periférico como o Brasil e como os países latino-americanos portanto a China e a Rússia jogam papel no Afeganistão a gente sabe né a Rússia ocupou o Afeganistão e os Estados Unidos também e a China se beneficia desse conflito sempre porque ela tem um projeto nacional nós não podemos tem uns eu digo que são os alienados me permita a expressão aqui dizer mais são os abobados que ficaram falando o tempo inteiro em global player essa expressão colonizada de quinta categoria que ocupa os seminários acadêmicos muito rebaixados e que não entendem que um princípio de um país soberano depende da soberania popular que uma política externa tem que estar articulada com uma política econômica que um Estado soberano tem que ter uma força antissistêmica no seu interior de identidade socialista revolucionária firmado na consciência do seu povo e não na cabeça dos acadêmicos nós não temos isso a China e a Rússia possuem não só por um passado imperial etc mas porque a Rússia teve a revolução de 1917 e a China teve a revolução de 1949 todo aquele que quiser importar o modelo soviético e chinês terá que importar as revoluções mas as revoluções não se exportam nós teremos que fazer a revolução brasileira com as nossas características a partir da nossa potência geográfica dos recursos naturais da imaginação do nosso povo da força da nossa cultura que tem que encontrar e vai Anderson mais cedo do que tarde um rio caudaloso que vai colocar em marcha a revolução brasileira na plenitude nenhum país se suicida nenhum e o Brasil tampouco tem essa vocação esse é o dilema da cena política contemporânea Nildo muito obrigado por você estar aqui dialogando mais uma vez conosco no Faixa Livre eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço estimado Anderson é sempre sempre um prazer participar do Faixa Livre que eu frequento aqui há tantos anos firmes contribuindo modestamente com a minha crítica com o meu trabalho aqui no Instituto de Estudos Latinoamericanos na Universidade Federal de Santa Catarina e como militante socialista com o programa Faixa Livre é um prazer sempre falar com você ouvir as críticas nem sempre favoráveis mas todas elas muito fecundas dos ouvintes do Faixa Livre para quem eu sempre desejo além de uma boa semana vida longa vida longa ao Faixa Livre Anderson um grande abraço conversamos aqui com o professor e presidente do Instituto de Estudos Latinoamericanos Uiela da Universidade Federal de Santa Catarina Nildorix como vocês ouvintes sabem o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa portanto para você que já aderiu a essa nova tecnologia a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail ouvinte arroba programafaixalivre.com.br repetindo a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br para você que faz transferências da maneira tradicional a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES a AFBNDES no Banco Itaú agência 1964 conta corrente de número 03-004 dígito 1 repetindo a agência do Banco Itaú 1964 conta corrente 03-004 dígito 1 O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33-984-550-0001-41 repetindo o CNPJ da AFBNDES é o 33-984-550-0001-41 lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do faixa livre para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta elas estarão disponíveis no nosso site o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais no Facebook Twitter e Instagram então repetindo mais uma vez a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú agência 1964 conta de número 03-004 dígito 1 vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos já já voltamos voltamos a apresentar faixa livre já voltamos ouvintes e agora eu saúdo o advogado ex-presidente da ordem dos advogados do Brasil do Rio de Janeiro a OAB e ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores Wadi Damus Wadi Damus bom dia Bom dia Anderson bom dia aos ouvintes e às ouvintes é um prazer como sempre estar aqui com vocês para debater esses temas tão importantes para o cenário político brasileiro Wadi muito obrigado por você conversar novamente conosco aqui no faixa livre Wadi eu queria começar o nosso papo hoje falando sobre um tema que nós pouco abordamos e acabou ficando escondido no noticiário de alguma forma diante de tantos temas urgentes que nós temos no país que é essa revogação pelo senado da lei de segurança nacional na última semana esse que é um dos lixos do período da ditadura que ainda assombravam o nosso país e foi responsável por uma série de arbitrariedades nos últimos tempos prisões absolutamente autoritárias como advogado e ex-presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro Wadi como é que você analisa o fim dessa lei de segurança nacional A revogação da lei de segurança nacional é um fato que deve ser saudado por todos aqueles que prezam a democracia que querem um aperfeiçoamento do estado democrático e direito que prezam a liberdade de expressão de manifestação a lei de segurança de segurança era um dos talvez o último dos chamados entulhos autoritários é uma lei ainda da estadura embora no final da estadura foi a última versão de diversos outros diplomas mais duros do que esse de 1983 mas de qualquer maneira a lei de segurança nacional uma espécie de instrumento autoritário estocado sempre utilizado sempre demandado por governos do tipo Bolsonaro mesmo no período já da democratização do país nós vimos aí que no governo Bolsonaro nos seus menos de 4 anos de governo a lei foi bateu record em termos de criminalização de pessoas de movimentos atentando abertamente contra a liberdade de expressão e nós sabemos que a lei de segurança nacional ela tinha vários tipos penais que nós chamamos de tipos em aberto tipos em branco que dão margem a que o intérprete a que o juiz a que o delegado a que o ministério público interprete como bem entende a interpretação subjetiva então era de fato um instrumento do autoritarismo e que foi em bom tempo revogado e é claro que isso é uma vitória de todos aqueles e todas aquelas que sempre combateram essa lei esse diploma que criminalizou tanta gente então assim como eu acho que diversas outras pessoas estão saudando aí o fim desse entulho autoritário que era a lei de segurança nacional no lugar da LSN Wadi os parlamentares incluíram no código penal uma lista de crimes considerados contra a democracia entre eles golpe de estado interrupção do processo eleitoral comunicação enganosa em massa e atentado ao direito de manifestação me parece que o próprio presidente da república pode ser enquadrado em alguns desses crimes Wadi com a sanção dessa medida já que ele vive denunciando sem provas que há fraudes nas eleições do nosso país não se deve é errado interpretar que a democracia ela não tem condições de se defender que a democracia é um regime fraco fortes são regimes autoritários é exatamente o contrário o autoritarismo se afirma exatamente pela sua fraqueza como não tem condições de alcançar um consenso por longo tempo de se legitimar perante a maioria da sociedade a maioria da população o autoritarismo se afirma exatamente com leis como a lei de segurança nacional com perseguições enfim com todo aquele arsenal que nós conhecemos dos regimes autoritários e a democracia tem que ter o seu arsenal normativo tem que ter os instrumentos para se defender não se pode abusar da democracia para atentar contra a democracia então nesse sentido a lei de segurança nacional ela foi substituída pela lei de defesa do estado democrático e direito e diversas figuras diversos tipos penais vão ser incorporados ao código penal no sentido de forjar essa defesa da democracia o grande inspirador dessa medida foi exatamente Bolsonaro Bolsonaro com seu comportamento o comportamento antidemocrático desde que tomou posse como você já citou tentativa de desqualificação do processo eleitoral ameaça às eleições invenção de que as urnas eletrônicas se prestam a fraude e por isso tem que ser substituída pelo voto impresso os diversos atentados ao direito a livre manifestação de pensamento enfim Bolsonaro é o manancial de condutas antidemocráticas e todas essas condutas de Bolsonaro estarão tipificadas virarão tipo penal no código no código penal né no sentido né de de preservar de defender a democracia é golpe de estado é é estará tipificado né dando concretude ao que já enuncia a constituição golpe de tentativa de golpe de estado vai ser considerado crime né então é em boa hora né que essas medidas estão sendo adotadas aí pelo congresso nacional a procuradoria geral da república o adi avisou ao supremo tribunal federal que abriu uma apuração preliminar sobre os constantes ataques do jair bolsonaro às urnas eletrônicas isso após a ministra carmen lúcia cobrar um posicionamento do órgão que o augusto aras faz de tudo para proteger o ex-capitão não é novidade para ninguém o adi o problema é que agora ele começa a desafiar as instituições com esse silêncio obsequioso a respeito das ilegalidades cometidas pelo chefe do executivo isso já vai para o lado da conivência em o adi o procurador geral da república augusto aras ele é mais advogado de jair bolsonaro do que procurador geral da república ele ao longo do seu mandato à frente do ministério público federal o ministério público da união ele se comporta como uma verdadeira parede como uma verdadeira blindagem em proteção a bolsonaro em detrimento das suas obrigações previstas na constituição e na lei orgânica do ministério público ele se vale da condição de senhor absoluto da ação penal do oferecimento de denúncia ou seja se o procurador geral ele arquiva um pedido de investigação dessa decisão não cabe qualquer recurso isso é algo que precisa inclusive ser revisto na constituição e na lei orgânica e com base nisso ele deixa bolsonaro falar e fazer o que bem entende e agora vergonhosamente ele foi chamado atenção pelo ministro Dias Toffoli e pela ministra Carmen Lúcia que reiteraram despachos para que ele se manifeste acerca de inquéritos de investigações que estão em curso no supremo tribunal federal e mais grave ainda diversos subprocuradores gerais da república ingressaram essa semana com uma representação contra Augusto Aras pela prática do crime de prevaricação ele ao longo do tempo deixou fatos que são patentes fatos que são mais do que demonstrados robustamente provados da prática de diversos crimes por parte de Bolsonaro a questão da pandemia a questão do Flávio Bolsonaro a questão das urnas eletrônicas das fake news nada disso é capaz de sensibilizar Augusto Aras para abrir investigação depois de estado né admoestado pela ministra Carmen Lúcia ele anuncia que abriu uma investigação preliminar isso é conversa fiada né essa história de investigação preliminar é para conter né a a a indignação da ministra Carmen Lúcia né mas saber e ele e ele está desmoralizado no Supremo Tribunal Federal além de ter sido admoestado né por Toffoli e por Carmen Lúcia é bom lembrar que no episódio da prisão de Roberto Jefferson depois de não ter se manifestado quanto ao pedido da Polícia Federal de prisão preventiva de Roberto Jefferson o ministro Alexandre Moraes passou por cima dele e decretou a prisão de Roberto Jefferson sem o parecer dele e ele depois disse mentirosamente que já havia se manifestado anteriormente né aliás em relação a isso ele ele criticou a decisão do ministro Alexandre Moraes alegando atentado a liberdade de opinião né de manifestação e ele próprio é processou o processo o professor né Conrado Huber que havia feito críticas acerca da conduta dele na 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 PGR na Procuradoria Geral da República com as suas omissões com as suas prevaricações quer dizer quando ele está envolvido é é se trata de de ofensa se trata de injúria e de calúnia quando é Bolsonaro Bolsonaro é atentado ou amigo de Bolsonaro com Roberto Jefferson é atentado a liberdade de opinião então Augusto Aras está passando por uma situação difícil e exatamente no momento em que ele vai ele pleiteia a sua recondução né ao ao cargo aí de Procurador Geral da República né E como é que você observou essa reação do judiciário a de em especial do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral para esses ataques do presidente à Ordem Democrática essa reação se deu na medida certa na sua avaliação Bolsonaro de forma de outurna cotidiana tem ameaçado tem xingado tem feito ataques à honra de ministros do Supremo Tribunal Federal do presidente do Tribunal Superior Superior Eleitoral no caso dos ministros Alexandre Moraes e Roberto Barroso afora os seus constantes ataques repito né as instituições a ao processo eleitoral brasileiro né com a tentativa de desqualificação das urnas eletrônicas e o que gerou essa reação do Supremo e do TSE com a determinação de abertura de investigação sobre essas condutas de Bolsonaro né no Supremo o ministro Alexandre Moraes determinou que ele fosse investigado fosse incluído na investigação dos atos né das condutas antidemocráticas e no TSE né abriu-se também pediu o TSE pediu ao Supremo a abertura né de inquérito criminal né pra apurar os ataques né exatamente ao processo eleitoral brasileiro então a reação do Supremo e do TSE foram reações à altura agora é bom observar que Bolsonaro não recuou né então que não vai bastar isso esses inquéritos tem que ir até o fim eles não podem ser usados apenas como recado a Bolsonaro Bolsonaro já recebeu o recado e ainda assim continua né com as suas investidas continua com as suas ofensas com as suas ameaças né e com seus seus ataques né então é o poder judiciário é já sabe né que tem que ir até o fim na nessas investigações né Bolsonaro não pode ficar impunemente atacando a tudo e a todos né para defender um projeto autoritário para o Brasil a grande a grande questão adia é que o Bolsonaro parece não ter qualquer tipo de freio nesses ataques que ele vem empreendendo as instituições recentemente ele disse que pediria que o senado debatesse o impeachment dos ministros do supremo Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso um negócio absolutamente sem precedentes na nossa república e sem qualquer base legal já que não há sinais de crimes cometidos pelos magistrados a reação a essa declaração do chefe do executivo foi imediata como não poderia deixar de ser o próprio presidente do senado Rodrigo Pacheco do Democratas de Minas Gerais já sinalizou a interlocutores que não dará sequência a esses processos eu gostaria que você além de analisar essa sandice do Jair Bolsonaro pelo aspecto político o que ela representa nos dissesse também em que situações os ministros do STF podem ser enquadrados pelo cometimento de crimes como eu disse Bolsonaro não recuou ele continua atacando e ameaçando os ministros do Supremo inclusive agora como você menciona na pergunta ele protocolou um pedido de impeachment dos ministros Alexandre Moraes e Roberto Barroso é maçandice é mas ele sabe que é maçandice se Bolsonaro sabe que esse pedido não vai à frente ele sabe que isso vai ser jogado na lata do lixo que não tem qualquer consistência não tem qualquer amparo amparo legal essa suposta pretensão que ele manifestou perante o senado federal se ele sabe que vai perder por que que ele fez porque Bolsonaro quer manter mobilizada a sua matilha de cães né quer manter mobilizada a corja que o segue que é minoritária mas barulhenta agressiva e violenta tipo Roberto Jefferson ele quer manter a sociedade brasileira a democracia brasileira sob a constante ameaça de golpe então nós temos na presidência da república né um verdadeiro delinquente né um baderneiro um desordeiro alguém que quer criar o caos alguém que está preparando para 2022 um ataque ao resultado das eleições né porque concomitantemente as atitudes de Bolsonaro todas as pesquisas hoje saiu outra né colocando Lula praticamente vitorioso no primeiro turno e Bolsonaro quer preparar um cenário assim como Trump fez nos Estados Unidos ele quer preparar um cenário de questionamento do resultado das eleições um cenário de caos para justificar um possível golpe de Estado se ele vai ter condições políticas né de realizar o seu intento o desenrolar dos fatos aí o desenrolar dos acontecimentos é que vai dizer agora que ele pretende isso pretende e é isso que explica por exemplo uma atitude aparentemente né desconectada né do bom senso que é esse pedido de impeachment ele sabe que isso não vai dar em nada mas ele quer manter essa ameaça sobre as instituições e particularmente sobre sobre o Supremo Tribunal Federal e os ministros do Supremo assim como outros ministros de Estado a Lei 1079 prevê condutas que podem levar a um pedido de impeachment de um ministro do Supremo a competência para examinar um pedido de impeachment do Supremo para ministro do Supremo é o Senado Federal se praticarem algum crime se ficar demonstrado por exemplo que um ministro do Supremo vendeu uma decisão judicial por exemplo enfim ali um rol que tipifica as condutas as possíveis condutas de um ministro do Supremo Tribunal Federal que podem levar ao impeachment mas nada disso nada disso se expressa no pedido que Bolsonaro fez ao Senado para o impeachment dos ministros Barroso e Alexandre Morales Agora o adio que vem avançando no nosso país é a CPI da pandemia a intenção dos senadores é encerrar os trabalhos da comissão que investiga as responsabilidades pelas mais de 570 mil mortes pela covid-19 no nosso país até a primeira quinzena de setembro só que uma coisa a se lamentar Wadi foi a desistência pelo menos momentânea dos parlamentares de convocarem o ministro da defesa general Braga Neto para depor na CPI eu queria que você nos dissesse as suas impressões sobre os trabalhos da comissão Wadi e por que que os senadores abriram mão de convocar esse senhor que vem ameaçando seguidas vezes a nossa democracia eu acho que a CPI tem trilhado um bom caminho no cômputo geral apesar de alguns senões aqui e ali como por exemplo o dia do depoimento do líder do governo lá o deputado Ricardo Barros em que me pareceu que os senadores não não se prepararam de uma maneira de uma maneira mais adequada para comportamento que o Ricardo Barros adotou de ofensiva de tentativa de desqualificação da CPI mas no cômputo geral acho que a CPI está se conduzindo bem o que que a CPI já mostrou para o povo brasileiro que no combate na falta de combate à pandemia Bolsonaro e seu governo são responsáveis pela maioria esmagadora das mais de 570 mil mortes que o vírus causou aqui no Brasil já há estudos inclusive que mostram isso a partir do que a partir da diretriz que Bolsonaro imprimiu Bolsonaro e seus asseclas a tese que ele sustentou e que pautou a conduta do governo em relação à pandemia da tal imunidade do rebanho ou seja contaminar a maior parte da população brasileira quem morreu morreu quem sobreviveu ainda que com sequela sobreviveu e com com os anticorpos que o contágio produz o vírus seria derrotado então isso resultou na morte de mais de 570 mil pessoas aqui no Brasil isso é crime isso é crime contra a humanidade então a CPI deixou isso de forma sistematizada e clara a conduta do governo Bolsonaro fora a sabotagem a vacinação as fake news desinformando a população brasileira não proporcionando a população brasileira que se se defendesse do vírus isso a CPI está deixando muito claro de forma sistematizada e outra coisa que a CPI também está deixando claro é a corrupção em curso no Ministério da Saúde o Ministério da Saúde hoje está loteado por coronéis e pelo Centrão ambos corruptos e justamente no momento em que o povo brasileiro mais precisa mais necessita do Ministério da Saúde então nós vimos aí essas negociações de vacina de superfaturamento de enfim a corrupção é simplesmente ela hegemonizou o Ministério da Saúde isso a CPI também está mostrando e vai estar no relatório final agora quanto a ter aberto mão de convocar o general Braga Neto mostra que na política brasileira ainda existe esse temor em relação aos militares então para não provocar novas investidas dos chefes militares contra a democracia contra a CPI abriu-se mão da convocação de Braga Neto que fez ameaças abertas ao Senado aos senadores à democracia ao processo eleitoral enfim acho que foi uma atitude equivocada por parte da CPI nós sabemos regimes autoritários fascistas quanto mais se recua quanto mais se tem medo deles mais eles avançam então nesse sentido a CPI andou mal o Bolsonaro indicou há algum tempo o ex-advogado geral da União André Mendonça para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal após a sua aposentadoria o detalhe é que o Senado segue cozinhando essa indicação do presidente em banho maria o Adi já que há mais de um mês a comissão de constituição e justiça da casa não marca a sabatina pela qual passam todos os indicados para o STF essa é uma postura incomum no Senado dos atuais dez ministros da Suprema Corte nenhum deles esperou mais de oito dias entre a indicação e o início da tramitação do processo isso pode dar algum tipo de indicativo o Adi no sentido de que os parlamentares não querem aprovar o André Mendonça para uma cadeira no Supremo é só uma retaliação para esses ataques do presidente da república ao congresso como é que você interpreta essa demora do Senado para analisar essa indicação do André Mendonça sabe-se que no Senado Federal há pelo menos por parte de um número significativo de senadores e senadoras uma má vontade em relação a esse André Mendonça e por que André Mendonça é um fundamentalista André Mendonça lembra mais um pastor do que um jurista ele recita mais versículos da bíblia do que dispositivos constitucionais nas defesas que faz dos interesses do governo no Supremo Tribunal Federal como advogado geral da União há um episódio que demonstra vividamente isso aqui o que eu estou dizendo que foi a defesa que ele fez da abertura dos tempos quando a pandemia estava sem controle aqui no Brasil e alguns governos estaduais decretaram a proibição de cultos enquanto a pandemia estivesse naquele estágio e ele foi ao Supremo atacar os decretos dos governadores parecia um pastor em oração e celebrando um culto do que um advogado defender uma tese jurídica mas da fora isso é evidente que o Senado a Comissão de Constituição e Justiça ainda não marcou a arguição do senhor André Mendonça em clara resposta às atitudes de Bolsonaro especula-se inclusive que enquanto Bolsonaro se Bolsonaro não parar com esses ataques aos ministros do Supremo à democracia aos senadores não haverá a arguição do André Mendonça agora eu acho que ele deveria ser arguído e a indicação ser rejeitada por falta por incompatibilidade por não atender aos requisitos constitucionais para que esse senhor venha integrar venha assentar numa cadeira do Supremo do Tribunal Federal venha envergar a toga de ministro mas de qualquer maneira a reação do Senado chama atenção e mostra que Bolsonaro vai ter dificuldades para emplacar o nome do seu pastor o seu ministro terrivelmente evangélico lá no Supremo Tribunal Federal vamos ver aí o andamento dos acontecimentos para terminar o Adi considerando todo esse cenário que temos de perda da popularidade do Jair Bolsonaro de avanço das investigações contra o presidente tanto no Supremo como no TSE dá para acreditar que o ex-capitão pode não encerrar o mandato um eventual afastamento do Jair Bolsonaro há pouco mais de um ano das eleições presidenciais com o Mourão assumindo pode trazer benefícios para o país o Adi Os elementos jurídicos legais para que Bolsonaro seja afastado da presidência da república já estão mais do que dados e aliás esses motivos o Bolsonaro ele os reproduz diariamente Bolsonaro já praticou tudo quanto é tipo de crime crime de responsabilidade crime comum até mesmo crimes da extinta contra contra a lei contra a segurança nacional previsto na extinta lei de segurança nacional Bolsonaro já havia cometido então não há do ponto de vista do direito do ponto de vista jurídico mas qualquer dúvida está assentado que Bolsonaro é um criminoso praticou esses crimes e que por isso deveria ser afastado da presidência da república o problema é que essa é uma decisão política tanto por parte do congresso nacional quanto por parte do poder judiciário a decisão de responsabilizar criminalmente Bolsonaro ou por crime comum no supremo tribunal federal ou no congresso nacional por crime de responsabilidade envolve decisões políticas e para que essa decisão de cunho político ela seja adotada é imprescindível uma ampla mobilização popular que imponha a esses órgãos que se decidam sobre o destino de Bolsonaro e isso infelizmente ainda não está dado mesmo essas manifestações que essas três quatro ou cinco manifestações que aconteceram e outras que ainda vão acontecer contra Bolsonaro elas têm sido insuficientes vamos ver as próximas mas não tem tido aquele poder avassalador de intimidação o termo é esse de intimidação no sentido de obrigar o supremo de obrigar o congresso nacional a tomar uma atitude em relação a Bolsonaro então é isso no direito essa questão está definida mas na política ainda não e acho que o cenário em que o Brasil viesse a ser governado pelo vice-presidente o atual vice-presidente o general Mourão também não considera um bom cenário nós sabemos o general Mourão ele é apenas um homem menos tosco mais ilustrado mais educado do que Bolsonaro mas é autoritário tem uma trajetória de extrema direita defender o golpe de estado enfim também não é uma boa solução para a democracia brasileira o Adi Damus mais uma vez muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no programa eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também meu forte abraço obrigado Anderson é sempre um prazer uma satisfação renovada estar aqui com você com os ouvintes com as ouvintes enfim e estou sempre à disposição para que a gente possa aí na medida do possível debater com qualidade esses temas esses temas que são tão importantes nesses assuntos que são tão relevantes para a democracia brasileira para o momento político atual aqui no Brasil então um forte abraço também para você e nos seus inúmeros ouvintes conversamos aqui com o advogado ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro a OABRJ e ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores o Adi Damus eu agora aproveito para retomar a leitura dos recados que vocês ouvintes nos encaminham pelo nosso site pelas nossas redes sociais pelo nosso e-mail ok eu começo pelo Wellington Viana que faz um elogio aqui para a gente pelo YouTube ele diz excelente programa faixa livre muito obrigado Wellington muito obrigado aí pelo teu recado pela tua audiência já o Ivan Tero também pelo YouTube ele nos manda um bom dia bom dia a todos do programa faixa livre e equipe aqui de Niterói em Fonseca um abraço a todos um abraço para você também Ivan muito obrigado pelo teu recado já a Luzia Mercedes também nos elogia me parabeniza aqui parabéns pela abertura Anderson precisamos mesmo denunciar esse império norte-americano que com Biden está ainda mais agressivo e covarde ela se refere ao nosso editorial no programa do dia 14 de julho lá no mês passado te agradeço demais tá bom Luzia pelo teu elogio e realmente aqui nós vamos diariamente denunciar todos os desmandos do imperialismo estadunidense Luzia muito obrigado para você tá bom já no Twitter o Carlos diz o seguinte muita saudade de acompanhar o programa ao vivo e com a apresentação do Paulo Passarinho faixa livre precisa ter um canal no YouTube mas com lives próprias e não somente reproduzindo os programas gravados passou da hora de modernizar para furar a bolha então Carlos essa é uma grande questão a gente tem discutido aqui diariamente no programa a viabilização do nosso faixa livre só no YouTube a gente tem colocado essa questão aqui com os patrocinadores com a equipe a gente tem desenvolvido aí um projeto em torno disso mas não dá para cravar quando nós colocaremos isso em prática e se de fato será colocado em prática nós temos uma série de empecilhos inclusive financeiros mas de toda forma eu agradeço o teu recado e a tua sugestão tá bom Carlos a gente tem pensado nisso aqui todos os dias muito obrigado a você olha já o Josué Ramos pelo YouTube ele elogia aqui a entrevista que nós fizemos com o Jones Manuel o historiador ele diz grande Jones Manuel obrigado eu vou passar o teu recado para ele tá bom Josué muito obrigado aí pela tua participação também no YouTube a Marilda da Silva Ribeiro de Souza diz o seguinte concordo com o seu Manuel esse governo é uma verdadeira hipocrisia só queria saber onde o povo estava com a cabeça quando elegeu esse genocida Bolsonaro é verdade Marilda infelizmente a nossa população acabou atendendo aí esses ditames da mídia dominante comprou o discurso do antipetismo e elegeu Jair Bolsonaro é muito triste que nós brasileiros estejamos nessa quadra de desmonte do Estado brasileiro entrega das nossas principais estatais desemprego a fome crescendo assustadoramente é tudo muito triste Marilda eu te agradeço o recado e ela continua aqui olha Anderson vocês do programa alertaram sobre esse genocida bolsobosta e das próprias atitudes desse verme também mas a maioria das pessoas quis pagar para ver pois é Marilda realmente é isso que a gente acabou de falar mas também não dá para a gente colocar a culpa só na população brasileira as elites do nosso país são absolutamente irresponsáveis essa aqui é a verdade né Marilda a gente sabe muito bem que desde 2018 houve uma campanha muito firme contra o partido dos trabalhadores na verdade bem antes de 2018 né Marilda lá na época do impeachment da Dilma Rousseff houve essa campanha muito forte contra o petismo como se corrupção só existisse no governo do partido dos trabalhadores né Marilda infelizmente criou-se todo um campo toda uma conjuntura para que chegássemos a essa eleição do Jair Bolsonaro muito graças a essa operação Lava Jato a gente não pode esquecer desse caráter Lava Jatista que está colocado no nosso país né Marilda eu mais uma vez agradeço o teu recado a tua mensagem a tua audiência tá bom já o Gilberto Costa ele participa aqui com o seguinte recado bom dia a todos do Faixa Livre o fato da mídia estar confrontando Bolsonaro não significa que está contra o desgoverno isso muito pelo contrário tanto é assim que os setores do desgoverno com destaque para o Ministério da Economia não são citados a não ser para elogiar alguém tem dúvidas de que seja o interesse dessa mídia? muito bem colocado Gilberto essa tua observação é muito pertinente tá muito claro que os ultraliberais tem interesse em seguir nesse processo que está colocado o Paulo Guedes vem atendendo a todos os interesses do capital hegemônico inclusive foi para isso que ele foi colocado lá no Ministério não é Gilberto? tirar o Bolsonaro pode criar um fato novo que venha a prejudicar esses interesses do capital hegemônico e esse é um fator preponderante também não é Gilberto para que o impeachment do Jair Bolsonaro não seja pautado lá pela Câmara as reformas estão passando as privatizações seguem o desmonte do nosso mercado de trabalho tudo isso graças à presença do senhor Paulo Guedes e o patrocínio desses ultraliberais que estão no Congresso infelizmente só a população brasileira sai perdendo nessa quadra não é Gilberto? te agradeço demais o recado tá bom meu amigo? agora também no YouTube a Luizia Mercedes volta a participar dizendo o seguinte muito bons os participantes de hoje destaca o sociólogo Rudahit a abertura como sempre muito boa com a leitura do texto de Jones Manuel muito obrigado Luzia que bom que bom que você gostou ela se refere ao programa que nós fizemos no dia 16 de julho te agradeço demais o seu recadinho tá bom? agora no nosso site um outro elogio aqui da Angela Gannen parabéns Cid como sempre atento criterioso um bálsamo obrigado você refere aqui a entrevista que o nosso amigo jornalista Cid Benjamin nos concedeu lá no dia 16 de julho eu vou passar também o teu recado tá bom Angela pro Cid pra que ele saiba de todo o carinho que você tem por ele muito obrigado aí pela tua mensagem tá bom? agora no nosso YouTube o Gutenberg Bispo nos agradece aqui olha só obrigado por existir programa faixa livre nós é que temos de agradecer Gutenberg a sua audiência o seu carinho aqui ao nosso programa muito obrigado por nos acompanhar aí já há tanto tempo já no Facebook o Isaías Pedraça aqui faz um alerta não estou conseguindo acessar o programa através do Facebook Isaías eu espero que você já esteja conseguindo nos acessar aí pelo Facebook como é uma mensagem antiga eu não sei se esse problema já foi resolvido de toda forma Isaías eu faço aqui um alerta da nossa produção pra gente ver o que pode estar acontecendo te agradeço demais o alerta e a tua audiência tá bom Isaías já o Elver Galvez faz uma denúncia aqui a crise humanitária de Cuba tem nome bloqueio imposto criminosamente pelos Estados Unidos não respeitar a autodeterminação das nações é uma violação da soberania que todos os países devem ter somente a ONU pode fazer sugestão de maneira não intervencionista muito bem colocado o Elver toda essa situação lá em Cuba que nós vimos aí no início do mês passado é toda unicamente provocada por esse bloqueio irresponsável dos Estados Unidos criminoso não é verdade meu amigo infelizmente o Cuba há seis décadas passa por uma série de dificuldades por conta desse absurdo que é o bloqueio comercial estabelecido lá pelos estadunidenses te agradeço demais a tua observação e o teu recado tá bom Elver lembrando a todos os ouvintes que querem nos enviar mensagens podem participar pelas nossas redes sociais no Facebook Twitter e Instagram pelo nosso site o www.programafaixalivre.com.br pelo nosso e-mail que é o ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou pelo nosso canal no Youtube que é o Faixa Livre vamos agora a mais um intervalo voltaremos daqui a pouquinho voltamos a apresentar Faixa Livre já voltamos ouvintes e agora eu saúdo o sociólogo e coordenador nacional do Centro de Memória Trabalhista o CMT Henrique Matiasen Henrique Matiasen bom dia bom dia Anderson bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes do programa Faixa Livre é um prazer mais uma vez aqui estar debatendo conversando com os amigos ouvintes sobre um dos grandes personagens um dos grandes pensadores do Brasil que é Darcy Ribeiro e a sua obra mais importante do ponto de vista da antropologia do entendimento do Brasil que é o seu livro O Povo Brasileiro um livro que Darcy Ribeiro demorou 30 anos para escrever fruto de muita pesquisa e de um trabalho intelectual imenso aonde ele consegue decifrar os enigmas do Brasil o porquê que somos assim e porquê ele defendia que o povo brasileiro será a nova Roma Henrique muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre Henrique nós conversamos aqui recentemente com você no programa a respeito da situação dos trabalhadores no nosso país das atividades que vocês desenvolvem lá no centro de memória trabalhista e você acabou sugerindo uma pauta que nos chamou a atenção que é justamente esse curso que o CMT oferece que tem como base o livro O Povo Brasileiro do Grande Darcy Ribeiro obra que completou 25 anos em 2020 esse curso tem o nome de A Formação do Povo Brasileiro e debate essa construção da identidade do nosso país em torno dessa grande mistura de etnias e culturas presentes por aqui eu gostaria que você falasse um pouco Henrique sobre esse curso que vocês desenvolvem lá no centro de memória trabalhista como surgiu a ideia de implementá-lo quais temas são abordados esse curso surgiu de uma discussão que a gente teve na Fundação Leandro Brizola da importância de se discutir o Brasil nas suas peculiaridades e um dos maiores decifradores tradutores do Brasil é o Darcy Ribeiro e a sua obra O Povo Brasileiro é um clássico no entendimento de se compreender o Brasil então o curso surge dessa discussão e desse entendimento na necessidade de apresentar um Brasil diferente um Brasil que mergulha nas raízes da sua formação seja nas etnias indígenas europeias do português e do africano só que essas etnias se desconstróem vão perdendo a sua identidade na formação do Brasil e essa desconstrução que o Darcy de Ribeiro chama de ninguém-dade e é essa ninguém-dade que vai surgir como a nova Roma que Darcy Ribeiro prega então esse livro do Darcy Ribeiro que é o povo brasileiro ele é uma grande ele é um grande mergulho na formação do Brasil nós pegamos aqui no curso preparamos 17 aulas que estão disponíveis gratuitamente no Youtube do Centro de Memória Trabalhista ou na plataforma da Universidade de Leonel Brizola www.ulb.org.br onde a gente discute a matriz tupi a matriz lusitana a matriz africana enfrentamento dos mundos porque a combinação e o encontro dessas três matrizes dão um grande enfrentamento das culturas das etnias dos costumes da fé aí tem a gestação étnica as guerras do Brasil diferente do que se prega o Brasil não é construído pacificamente muito sangue foi derramado aqui o processo civilizatório a formação da classe dominante do Brasil que ela tem algumas peculiaridades diferentes de todos os lugares do mundo a questão da assimilação e a segregação a classe a cor o preconceito a urbanização caótica a ordem versus progresso e aí a grande poesia do Darcy Ribeiro que é o Brasil crioulo o Brasil caboclo e o Brasil sertanejo o Brasil caipira e o Brasil sulino essa é a essencialidade que o Darcy discute no livro O Povo Brasileiro e que a gente ousou em decifrar tudo isso num curso em 17 aulas pro povo brasileiro nós precisamos se enxergar nós precisamos nos descobrir nós precisamos discutir qual é a nossa formação por que o Brasil não deu certo quais são as nossas contradições quais são os nossos problemas de raiz e enfrentá-los pra que a gente sim possa ser a grande nova Roma que Darcy pregava E como é que os nossos ouvintes que se interessaram podem ter acesso a esse curso Henrique o Formação do Povo Brasileiro quanto tempo ele dura e se dá de maneira virtual ele é gratuito explica aqui pra gente por favor Henrique Anderson um ouvinte um amigo tem duas opções pra fazer o curso primeiro o curso é totalmente gratuito não paga nada ele pode acessar o Centro de Memória Trabalhista no Youtube tá lá as 17 aulas disponíveis pra todos verem ou se não se inscrever na plataforma da ULB www.ulb.org.br que lá também tá as aulas pra ele poder assistir e depois ter um certificado então o curso tem uma duração mais ou menos aí de três horas são vídeos gravados com uma didática completamente diferente não é aquela coisa presa num estúdio ele tem imagens ele tem narração ele tem discussão então é totalmente gratuito e você pode acessar dessas duas formas Por falar em Darcy Ribeiro Henrique eu queria que você aproveitasse e explicasse especialmente para os nossos ouvintes mais jovens quem foi essa grande figura do nosso país esse educador que deixou um legado intangível para o povo brasileiro o que Darcy Ribeiro representa para o nosso país Henrique O Darcy Ribeiro é um mineiro de muitos claros mas eu não definiria o Darcy Ribeiro como mineiro talvez o Darcy Ribeiro seja o mais genuíno brasileiro dos brasileiros porque o Darcy mergulhou na brasilidade ou talvez o Darcy Ribeiro seja um dos maiores outopistas do mundo o Darcy era um sonhador o Darcy sonhou em salvar os índios não conseguiu sonhou em salvar as crianças não conseguiu sonhou em construir uma universidade de verdade forte não conseguiu embora ele detestaria estar do lado daqueles que o venceram o Darcy é uma dessas figuras que aparece esporadicamente na humanidade e dão grandes lições na humanidade o Darcy talvez pode ser sintetizado num dos maiores utopistas que o Brasil já construiu mas um utopista que ia atrás do sonho que construía escola que escrevia teoria que escrevia romance que foi senador que foi vice-governador do Rio Darcy talvez seja então um brasileiro talvez o maior dos brasileiros agora vocês lá no PDT Henrique iniciaram uma campanha no mês de junho para tentar incluir o Darcy Ribeiro no livro de heróis e heroínas da pátria não é isso? essa é uma iniciativa do deputado Chico D'Ângelo e tem mobilizado uma série de entidades e lideranças políticas fala aqui pra gente Henrique por favor sobre essa iniciativa de vocês do partido de colocar de vez o nome do Darcy Ribeiro na história do país o que seria esse livro de heróis e heroínas da pátria Anderson agora no ano de 22 o Darcy vai completar o seu centenário assim como o Brizola também completa o seu centenário no ano agora de 2022 e o deputado Chico D'Ângelo propôs que o nome do Darcy seja escrito no livro heróis da pátria ora que melhor herói da pátria a gente pode ter se não Darcy Ribeiro e aí é um reconhecimento é uma grande homenagem que a gente faz ao professor ao antropólogo ao utopista ao brasileiro dos brasileiros evidente que várias entidades têm se mobilizado em apoio a essa iniciativa do deputado Chico D'Ângelo aí do Rio de Janeiro no sentido de fazer essa grande homenagem ao Darcy Ribeiro como herói da pátria e mais do que isso trazer o Darcy para debate as suas grandes obras seja como executivo seja como intelectual seja como utopista nós precisamos discutir mais Darcy Ribeiro mais Paulo Freire mais Anísio Teixeira essa é a genialidade do Brasil essa é a grandiosidade do Brasil do que o que a gente tem discutido hoje num momento obscurantista de trevas que a gente vive hoje Darcy Ribeiro não é apenas uma luz Darcy Ribeiro é um sol para a sociedade brasileira então essa é a homenagem que o deputado Chico de Ângelo propôs está tramitando no Congresso Nacional e nós estamos apoiando juntamente com a sociedade organizada de colocar sim o nome de Darcy Ribeiro como herói da pátria eu acho que é imperativo nós falarmos a respeito desses grandes ícones do nosso país Henrique em um momento em que os trabalhadores têm enfrentado todos esses retrocessos patrocinados pela gestão do senhor Jair Bolsonaro recentemente o ex-capitão recriou o Ministério do Trabalho que ele mesmo havia abolido no início do seu mandato mas não com o interesse de valorizar as políticas de emprego e renda no país muito longe disso ele quis foi abrir espaço para abrigar mais um indicado político do Centrão promovendo uma dança das cadeiras na esplanada dos ministérios que levou o senador Ciro Nogueira do Progressistas do Piauí para a Casa Civil essa recriação do Ministério do Trabalho traz alguma esperança de dias melhores para vocês do CMT Henrique em um quadro com o desemprego e a precarização em níveis recordes do trabalho Anderson mais do que imperativo é essencial falar desses grandes ícones que tanto deram ao Brasil que tanto contribuíram com o Brasil evidentemente que a recriação do Ministério do Trabalho e Emprego por esse governo não tem nada a ver com a defesa da classe trabalhadora brasileira nenhum direito vai ser conquistado com esse Ministério do Trabalho pelo contrário nós podemos definir o atual governo como governo anti-direito é anti-democrático é anti-direito é anti-vagas é anti-educação é anti-literatura é anti-tudo então nós não temos a menor ilusão da recriação do Ministério do Trabalho com quem não respeita o trabalhador com quem não respeita a democracia com quem não respeita os direitos ele faz parte daqueles que tiraram a aposentadoria que arrocha a classe trabalhadora que mata o povo brasileiro com essa pandemia então nós não temos ilusão nenhuma e aí é fundamental a memória a memória é fundamental para a gente conhecer a história nós já tivemos tempos diferentes nós já tivemos tempos de crescimento nós já tivemos tempos de boa educação nós já tivemos outros tempos nesse Brasil e é preciso voltar aos tempos do desenvolvimento é preciso ter um projeto nacional de desenvolvimento que inclua o pobre no orçamento veja por exemplo estamos discutindo aqui o curso do Darcy Ribeiro o governo de repente descobre 30 milhões de pessoas que ele não conhecia é a ninguém do que o Darcy Ribeiro denuncia no povo brasileiro é esta ninguém que passa fome que não tem escola que não tem saúde veja em pleno século XXI nós descobrimos 30 milhões de ninguém você já denunciava isso no seu livro o povo brasileiro é preciso da identidade essa ninguém é preciso emancipar essa ninguém e só emancipa só dá identidade com educação com direitos com políticas afirmativas agora não tem a menor ilusão com a recriação do Ministério do Trabalho é na verdade uma acomodação que o presidente fez com o Centrão para tentar segurar o seu impeachment porque em qualquer lugar do mundo esse cara já estava fora do poder nós estamos chegando aí daqui a pouco a 600 mil mortos no Brasil a 600 mil mortos no Brasil é a maior tragédia da história do Brasil e vem falar em recriar o Ministério do Trabalho qual é o direito que nós vamos reconquistar o que o trabalhador brasileiro vai ganhar com isso nada porque esse governo não representa a classe trabalhadora do Brasil E essa medida provisória 1045 Henrique apelidada de mini reforma trabalhista aprovada na última semana pela Câmara dos Deputados e que inclui uma série de jabutis sob o pretexto de renovar aquele programa emergencial de emprego e renda criado no ano passado pelo governo federal O PDT chegou a debater internamente esse tema O que está colocado Henrique é que a SMP precariza ainda mais o trabalho no país especialmente para os mais jovens Qual é a análise que vocês têm feito dessa mini reforma trabalhista Henrique? Evidentemente Anercio que o partido debate todas essas medidas provisórias e a gente tem como princípio básico jamais ser contra a classe trabalhadora brasileira Até porque a nossa história foi nós que demos direito à classe trabalhadora brasileira juntamente porque nós somos representantes e somos como ela trabalhadores Foi nos governos trabalhistas que nós criamos a jornada de trabalho de oito horas Foi nos governos trabalhistas que a gente implantou o décimo terceiro salário mínimo Todos os direitos da classe trabalhadora brasileira elas foram conquistadas nos governos trabalhistas Todas Não teve um direito que não foi através de governo trabalhista Seja no governo do Getúlio Vargas do Jango nos governos estaduais do Leonel Brizola Então é óbvio que não dá para esperar qualquer coisa diferente deste governo atual que não seja tirar direito que não seja engambelar que não seja ganho para quem ele representa que é o topo da pirâmide Este governo é um governo do topo da pirâmide Não é um governo da classe trabalhadora Não é um governo que representa os anseios do povo brasileiro que precisa dos seus direitos que precisa ter emprego que precisa ter desenvolvimento Este governo não representa esse anseio da sociedade brasileira Muito pelo contrário É um governo do obscurantismo É um governo da anticiência É um governo do antidesenvolvimento Me fale qual é o único grande projeto que este governo fez que beneficiou o povo brasileiro Você, ouvinte consegue lembrar aonde o governo acertou? Na saúde na educação na geração de emprego Aonde esse governo acertou? Em três anos de mandato ele não fez nada absolutamente nada para o povo brasileiro Pelo contrário só prejudicou o povo brasileiro Eu acho que isso é uma boa reflexão O que o atual governo fez de bom para o Brasil Henrique Matias Mais uma vez muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui meu forte abraço Eu que agradeço mais uma vez a Rádio Bandeirantes o programa Faixa Livre Lembrando Anderson que surgimos da confluência do entre-choque e do caldeamento do invasor português com índios civículos e campineiros e com negros africanos uns e outros aliciados como escravo Essa é a formação que origina o Brasil que forma o povo brasileiro Portanto, você ouvinte você amigo venha fazer o curso A Formação do Povo Brasileiro seja na plataforma da ULB seja no YouTube do Centro de Memória Trabalhista É um prazer conversar com você discutir Darcy Ribeiro discutir a brasilidade Nós precisamos discutir mais Brasil Nós precisamos discutir mais a inteligência brasileira Nesses tempos difíceis Darcy Ribeiro é um sol para o Brasil Conversamos aqui com o sociólogo e coordenador nacional do Centro de Memória Trabalhista o CMT Henrique Matissem E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa Um abraço a todos vocês e até amanhã e até amanhã